Depois que a Bela fez todos os exames, né, Bebel? Da mamãe. Vai comer o quê? Tá bom. E hoje pode, né? Hoje pode. E eu vou comer o quê? Cuscuz. Que é uma delícia, gente. Cuscuz daqui. Boa noite, meu povo! Morta com farofa. Já estou em casa, meu Deus, gente. Gente, o dia de hoje foi especialmente dela. Só dela. A nova Monster Highs. Gente, viu o cabelo da Bela? Ficou lindo, né? É porque hoje ela ficou o dia, a manhã toda, né? Comigo de Paraná, que saímos daqui cedo. Fazendo exames. Mas tá tudo tranquilo, viu, gente? Coisas que a gente tem que cuidar mesmo desses pequenininhos. Aí eu tô aproveitando que eu tô aqui. E tô levando ela pra gente fazer algumas coisas que já tava no nosso protocolo. E agora vamos comer um sushizinho com mamis. Tô morta. Vocês ficam reclamando que não ganha nada? Então aproveita e corre pro meu feed que eu acabei de soltar. Um sorteio maravilhoso do iPhone. As regrinhas estão fixadas lá, tá, gente? Comentem o máximo de vezes possível. Marquem os amigos e bora partilhar. O que que é isso, mala? Isto é porro mais dois, papai. Deixa com nós. Bom dia, meu povo. Olha se não é a vozinha mais linda de mãe dormindo. Oh, meu pai. Eu amo essa coliquinha, gente. É tudo por ela e pra ela. Tá desmaiada. Hum, aquelas peruas acham que são gostosas? Vamos mostrar pra elas o que é a circense. Hum, aquelas peruas acham que são gostosas? Vamos mostrar pra elas o que é a circense. Ai, Deus. Obrigada, 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 Deus. Obrigada. Gente, tô usando esse frio tá aqui, ó. Tem um risco até de brilho, ó. Até no... Ó. Ai, ai, gente. Esse frio tá pra acabar. Vou mandar fazer um frio pra mim. Pra arrelaçar meus olhos bem verdinhos. Só um branche e um batom rosa. E mais nada. Cor de lábios, né? E um penteado. O que vocês acham? Que é o meu cabelo sobrepeso. Vou mandar fazer um frio pra mim. É isso mesmo que eu vou mandar. Aliás, aí vocês usem muito. O que vocês acham? Eu mando fazer um frio do meu estilo ou não. Mas pra mim ficar bonita, né? Porque se o bolo ficar frio, eu fico desse jeito mesmo. Ótima tarde pra todos. E agora, ó, já almocei. Tô tirando um descansinho aqui de uma meia hora. Meu corpo tá todo moído. Parece que eu levei uma surra. Gente, as minhas princesas foram lá em Jiparaná. Minha filha foi cuidar da minha neta. Levar ela ao médico. Ela está bem de saúde, graças a Deus. Ótima. Mas é que ela é mocinha. Tem que levar ela no médico. E é isso. Só tem na Jiparaná porque o velho cacoal, gente. Depois a Jaqueline vai estar falando sobre essa pauta. Sobre as crianças que estão muito, como fala, muito se formando, muito prematura. Ai, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Gratidão por tudo. Deixa eu falar assim pra vocês. Eu vou pedir um açaí aqui pra mim, lá do açaí comando, porque eu não sou obrigada, né? Eu passo uma semana sem comer açaí. Eu já fico com as lombrigas, com as lombrigas já. Então, tudo de boca aberta. Fui. Boa tarde pra vocês, meus amores. Tudo de bom. Vocês sabem que essa época é proibido colocar fogo, né? Olha só a situação. Olha isso, gente. Me dá até medo. Olha isso. Olha isso. Já pensou se queima tudinho essa mata ali? Tem muita casa, muita gente morando ali, ó. Ai, gente. O sol tá tão quente. A seca tá tão braba aqui em Rondônia que não pode ficar ponhando fogo nas coisas. Olha só que perigo. Meu Deus, gente. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu estou esperando a cavalgada. Isso mesmo. Domingo, o chão vai tremer. Vem aí, já tá esperando, ansioso, esperando a cavalgada. Eu tô aqui, ó. Ansiosa, com a minha bota já no trinque. Gente, ó. Bora, 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 bora. Nesse domingo, agora, a cavalgada. Diego, muito caprichoso. Olha, o Diego e companhia. Deixou tudo nos trinques. Esse parque. Gente, olha só. O parque de exposição. Tá um luxo, um luxo, um luxo. Parabéns, Diego. Você é caprichoso demais, meu amigo. Parabéns mesmo. E é isso. Se embora pra cavalgada. Se embora pra exposição. Dia 5. Dia 5 agora vai ser o show. Chão de rolinho de morro. Vai tremer. O que que deu? Chama! Chama que eu tô dentro. Gente, o fogo continua. Olha só que tristeza. Cada vez mais pior. Tá até medo, olha. Será que o bombeiro já tá lá, já? Ai, o povo é cruel, viu? Meu Deus. Gente, soltei ela. Antes de eu começar a aguar as plantas. Porque se não, moia tudo aqui. Daí é ruim pra ela. Eu solto ela pra vir fazer xixi e cocô. Ela fica tão feliz quando a gente solta ela. Ei, Marge. Marge, o que você tá comendo, Marge? Ó! Tá comendo porcaria, é? Por isso que eu não gosto de soltar você, viu? Tudo que é porcaria, você come. Vou sim fazer uma porçãozinha de frio pra mim, porque eu mereço. Tanto que eu trabalhei, eu mereço. E é isso, ó. Vocês que lutem, olha. Depois eu vou cortar aqui. Vou arrumar e vou colocar um limãozinho. Porque eu não sou obrigada a nada. Falei igual o subaco delejado. Chega, eu tô tremendo, gente, ó. Tanto fazer as coisas e agora eu tô, ó. No meu luxo. No meu lazer, que eu não sou obrigada. Vocês que lutem. Se vocês quisessem, vocês vão fazer. Vocês querem tirar o zóio? Olha aí, ó. Eu mereço. A Jaqueline fala que tá de dieta, né? E tá aí comendo, ó. E comendo arroz, hein? Eu não tô de dieta. Eu tô tomando meu chá. Tá tomando chá? É o chá milagroso? É o chá, é o milagre? Ó. Toma o chá e, ó. Tem que tomar o chá pra comer. Se não for pra comer, nem adianta tomar o chá, né? Eu mesmo, eu, quando eu tava malhando. Quando eu tava malhando, eu malhava, me comei, enchei a minha pança. Agora, quando eu tô malhando, eu continuo enchendo a pança. Porque eu tô com a tal de uma hérnia. Que vocês conhecem a tal da hérnia? Vocês podem mandar aquela tal da hérnia e se lascar? Então, tá trabalhando minha vida. Mãe, deixa eu te explicar. Agora o Instagram tá com um novo negócio. Você pode filmar as coisas e filmar você ao mesmo tempo. A câmera aqui e cá. Ah, cadê? Vou te mostrar. Já não presto mostrando o lado de uma câmera. Imagina os dois. Eu vou amar isso aí, hein? Essa nova técnica. Já que a gente tá falando da babadeira aqui do Instagram, ó. Eu posso gravar as coisas e falar ao mesmo tempo. Vocês vão ver as duas. A câmera é da frente e de trás. Vai, quais aí? O de olho de vocês. Gente, é muita babadeira. Se já tem muito o que ir nesse Instagram, agora vai ter mais ainda, né, Jaque? Porque a nova técnica é gravada dos dois lados. Agora, mãe. Agora te lascou tudo. Agora eu vou mostrar do lado de cá e do lado de lá. Gente, agora a mãe não vai deixar nós quietos. Gente, se já era um kikiki, imagina dois kikiki. Eu posso gravar eu e ao mesmo tempo gravar o vizinho. Já pensou? O vizinho que se cuide. Agora eu, um olho nele e outro olho em mim. O Instagram tá desse jeito agora, mano. Não dou conta não, Jaqueline, ó. Ó, Isabela. Só não gostei muito dessa nova técnica porque a gente tem que ficar segurando. E eu sou muito folgada, gosto de mãos livres. E eu tenho que ficar segurando. E quando eu tô falando, trem fropa. Não dá certo. Olha, a Jaqueline não sai da minha frente. Ela só fica comendo. É, eu vou olhar a televisão. Comprei o açaí e nem tive tempo de tomar, de comer. Porque eu fiquei esperando a dona Bela e a dona Jaqueline, ó. Né, dona Bela? Depois você acha que eu não lembro de você, tá vendo? Olha isso. Depois de um xuxizinho, né? Gente, a Bela fez mechas hoje. Ela foi lá em Giparaná, lá no salão do Suede, né, Bela? Uhum. E não fez só duas, não. Você me enganou, viu, Suede? Ela falou que era só duas mechas. Descobri que foi feito quatro. Quatro? Gente, amanhã eu vou vir aqui explicar pra vocês a técnica de filmar dos dois lados. Os dois Kikiki. Entenderam? Vocês que lute. Porque tem gente aqui já me perguntando. E amanhã eu vou vir explicar tudinho. Que eu sei que eles vão me ensinar e eu vou ensinar vocês. Beleza? Porque aprender os Kikiki é com nós mesmo, né? Um Kikiki é bom. Imagina dois, hein? Boa noite. Bora dormir. Eu ia pro forró, mas vou não. Ó o forró aqui, ó. De quatro. Cama boa aqui, ó. Aquelas peruas acham que são gostosas? Vamos mostrar pra elas o que é a Cercense. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Olha só. Eu também como. Eu não sou de ferro, não sou santo. Olha isso. Ferro. Que delícia. Estou trabalhando. A minha amiga tá ajudando eu, a máquina. Sim. E aí já passou alguém por aqui, já lavou a área. Já lavaram lá embaixo pra mim. Porque Deus é maravilhoso e as pessoas também. Tem muitas pessoas maravilhosas. A gente vive de círculos. Círculos que falam, sei lá. Não vou tentar falar essas coisas que eu me atrapalho todinho. Que eu fugi da escola, entendeu? Principalmente na matéria de português. E é isso. Vou comer minha tapioca. Vou tomar meu café e vou acelerar. Me dá um grau no meu barraco. E mais tarde eu volto aqui falar com vocês. E eu vim aqui pra desejar um bom dia pra vocês. Muita luz, muita paz, muito amor. Muita fé e muita paciência. E vamos dar valor nas pequenas coisas. Principalmente... Não... Como que se diz? Não quebre a confiança. A confiança é a base de tudo. Quando você tem confiança na pessoa, quando a pessoa quebra... Vai pro ralo. Mas é isso. Eu acho que é coach. Tudo de bom, maravilhoso. Deus me comanda de nós atrás. Pega a franela, pega a bota. E vamos dar um brilho na bota. Amanhã, tamo junto.